E aí, Dudu, bora aqui pra mais um vídeo e você está no primeiro episódio da nova série de Minecraft aqui do canal Minecraft A Cidade Essa série aqui vai ser incrível, galera Esse modpack que eu tô usando nessa série é um dos melhores modpacks do Minecraft Se você não acredita, continue assistindo que você vai concordar comigo É muito, mas muito legal esse modpack dessa série E eu não vou contar como que vai funcionar ainda Vocês vão ver que essa série vai ser absurdamente legal, vai ser absurdamente divertida E vocês já podem ver ali no canto da tela, tá escrito Primavera 1 Significa que a gente está numa estação de primavera, né? Estamos na primavera, vocês podem ver, tem um Enderman ali no meio Olha o Enderman, sumiu, já sumiu A borboleta, aqui tem a borboleta, a borboleta voando, ó Eu prefiro chamar de borboleta, né? A borboleta voando Vocês podem ver tudo cheio de cores, né? Como tá na primavera, as flores todas bem vivas Então, vai ser a cidade o nome dessa série Pelo motivo que nós vamos fazer uma cidade Porém não vai ser algo assim, ah, beleza, vamos fazer uma cidade Não, galera, vai ser algo muito mais divertido Muito mais cheio de história, muito mais legal Eu não vou contar, continue assistindo que você vai ver como que vai ser Então, pra vocês terem noção, a primeira coisa que a gente precisa fazer Vai ser a deusa da agricultura Se não me engano é esse o nome dela É uma deusa, nós vamos fazer agora uma deusa Sim, temos aqui, ó, um livro de como fazer essa deusa Aqui tá tudo em inglês, mas eu já sei como é que faz A gente precisa fazer alguns buracos aqui Vocês podem ver, a gente precisa fazer dois buracos Colocar alguns baldes de água Temos que fazer tudo isso aqui, ó Tem todo um passo a passo pra poder fazer essa deusa aqui Então, pra gente começar tudo isso Que vai ser a deusa, né, vai ter uma deusa Olha só, que coisa legal, que coisa divertida Vai ter uma deusa que vai nos auxiliar em toda essa construção Em toda essa cidade, em tudo Ela que vai determinar o que a gente faz Nós vamos conversar com ela Vai ser tudo feito conforme ela vai pedindo Não vai ser só ela, vai ter outras pessoas também Durante essa linda série Então, pra começar, precisamos fazer ela Vocês viram aqui, temos um grande passo a passo, né Então, bora começar a fazer a deusa Precisamos pegar balde, precisamos pegar flores Precisamos pegar um vaso também E precisamos também um sticks, né Precisamos um graveto Então, vamos começar pelo balde Eu não lembro Como é que faz o balde? Deixa eu ver aqui É precisar ferro, barra de ferro Ih, caramba, eu vou ter que minerar em busca de barra de ferro Beleza, vamos lá então, galera Pra começar, já começou difícil Ou, na verdade, eu não preciso não Posso fazer uma coisa diferente Acho que é mais fácil eu tentar fazer de outro jeito Do que eu minerar Porque eu não quero minerar agora não, galera Eu quero primeiramente fazer essa deusa Pra vocês verem como é legal Então, vamos fazer o seguinte Em vez da gente pegar e fazer isso ali Vocês viram que a gente tem que fazer Dois blocos e pôr água neles Vamos fazer diferente Vamos quebrar isso aqui, ó Vamos pegar essa terra E vamos pôr na água Então, em vez da gente colocar a água na terra Vamos fazer o diferente Vamos colocar a terra na água E ali em cima também, embaixo de primavera Temos também o dia Hoje é domingo Doze horas e trinta minutos Tá ali o dia Marcado exatamente Então, aqui, ó Vamos pôr aqui grama Será que vai crescer grama? Acho que não vai demorar pra crescer grama, não Vamos pôr assim, ó Vamos preencher Já vai ficar aqui o buraquinho, ó Perfeito, ó Aqui do mesmo jeito Aqui vai ficar Colocamos aqui em volta Ok, então Do mesmo jeito Como era pra fazer ali Eu já tenho a água Agora eu preciso de flores Preciso de um vaso E preciso de um graveto Então, vamos pegar a árvore, né Vamos pegar uma árvore E essa deusa É uma deusa muito Mas muito legal Vocês vão ver Assim que a deusa estiver pronta, né A gente precisa construir uma deusa Pra ela sim poder nos ajudar a fazer o resto das coisas Eu tinha visto flor amarela Tem que ser a flor do jogo Esse modpack aqui tem muita flor Tem muita coisa Mas precisa ser a flor do jogo mesmo Uma coisa muito legal É alguns porcos Deixa eu ver se tem algum porquinho aqui Tem alguns porcos, galera Com os olhos diferentes Isso aqui são os porcos normais Mas peraí que eu vou achar um porco diferenciado Tem alguns porquinhos muito divertidos Olha pra mim aqui Você é um porquinho diferente? Não, você não é diferente Esse aqui também não é diferente Mas tem alguns porquinhos Muito diferente Daqui a pouco vocês vão ver Então agora eu tô procurando árvore, né Vou pegar um pouco de madeira E também irei pegar as flores, né Eu preciso, acho que são de três flores E um vaso Ali, ó Ali tem flores Tem que ser essas flores aqui, ó É a flor aqui Isso, o dente de leão É a flor normal do jogo Olha só Uma conquista Olha, olha Fogos Olha que lindo Coisa maravilhosa Uhul Fogos Yeah Fogos Vários fogos Conseguimos pegar uma flor E já ganhamos a conquista ali Por pegar essa flor Olha que coisa legal Também tem um lindo arco-íris aqui no mundo Olha a quantidade de árvores A quantidade de coisas diferentes que tem aqui nesse modpack Por isso que eu digo Essa série vai ser muito legal, galera Vai ser muito legal mesmo Então vamos ali pegar madeira Aproveitar que tem bastante árvores aqui Vamos dar um timbum Vamos dar um timbum, então Um, dois, três Uhul Timbum Ah, deu um timbum aqui no rio Vamos sair porque é perigoso, sabe Pode ter algum bicho perigoso Então não vamos ficar muito tempo aqui não Olha as folhas caindo da árvore Primavera é assim, né Na primavera as flores ficam vivas As árvores caem as folhas, né Olha que coisa legal Mas não vamos ficar perto do rio não Porque pode ter muitas criaturas perigosas aqui no rio Eu só vou pegar essa madeira aqui de carvalho Rapidamente Pegando Preciso bem pouquinho, né Eu só preciso de um stick Então Bem pouquinho que eu preciso Pegando madeira Mais uma conquista Yeah Cada conquista dá um monte de fogos, né O cara fica feliz Olha que legal O cara conquista uma coisa e dá vários fogos Aqui tem uma flor, ó Flax Flax é o nome da flor A flor Flax Olha que nome bonito, né Botar o nome do meu cachorro Se eu tiver mais um cachorro Eu vou chamar ele de Flax Né Nome bonito, né Flax Muito legal Bom, então Deixa eu fazer um stick aqui Aqui Ah, refina Refina tudo isso aí Sticks É aqui Eu vou fazer uma mesa de trabalho Só que eu vou fazer a mesa de trabalho Pra colocar lá mesmo Só deixa eu fazer ela rapidamente Olha só Ihuuu Nossa, que lindo esses fogos, hein Isso aqui é uma emoção O cara conquista algo E é retribuído com esse monte de fogos Muito lindo Bom Então Temos a nossa mesa de trabalho Vamos fazer os sticks daqui a pouco Eu não vou colocar a mesa aqui Eu preciso também fazer O vaso Né Preciso de um vaso Isso que vai ser o mais difícil Vaso Como é que faz Isso aqui vai de tijolo Hum Preciso fazer uma fornalha É Vai dar um pouco mais de trabalho Pra fazer o vaso Mas Vamos lá Precisamos de argila Eu posso pegar argila Sem ter uma pá Eu espero que sim Realmente eu espero que sim E argila Normalmente a gente encontra Na beira de rios É argila isso ali? Argila aqui ó Perfeito galera Estamos com sorte, hein Hoje Estamos com sorte Já encontramos aqui Rapidamente Rápido Argila Só não posso morrer aqui né Vamos ligeiro Pega, pega, pega Ah já pegou argila Aqui ó Já pegou Pegou perfeito Já pegou mais do que eu precisava Então vamos ter que pegar um pouquinho de pedra também Pra poder fazer rapidamente Uma fornalha E aí sim a gente poder Invocar né Vamos estar invocando A deusa Que vai nos ajudar Em tudo isso Eu estou com um pouco de fome É Eu precisava alguma coisa pra comer Eu já vou pegar um porquinho É Vou ter que pegar um porquinho Aproveitar que eu vou fazer a fornalha E já vou pegar um porquinho E matar ele Para comer Vem aqui porquinho Porquinho Olha pra mim Você é um porquinho diferente Não, esse não é um porquinho diferente Sério mesmo Tem alguns porquinhos Com os olhos Bem mais reais Não, esse aqui também não é Bom, mas eu vou pegar qualquer um aqui Só porque eu estou precisando De alimento Eu preciso Do seu alimento Vem aqui porquinho Eu quero o seu alimento Eu quero Eu preciso Eu preciso Isso Muito obrigado Valeu porquinho Deixa eu subir Vamos subindo E agora eu preciso pegar pedra né Só vou voltar lá Onde eu fiz o negócio de água Espero que eu já tenha crescido grama Não Talvez não precise de grama Não sei né Pelo menos no livro aqui Está dizendo Que tem grama em volta Porém talvez não precise né Então vamos pegar rapidamente A pedra Para a gente poder fazer logo A nossa fornalha Já peguei as pedras necessárias Para a gente estar construindo A nossa primeira fornalha E já temos aqui também Olha só que sorte Já tem carvão né Que carvão vai ser muito útil né Não tem porque ter uma fornalha Sem ter carvão né Precisamos do carvão também Então já pegamos aqui alguns carvões Vamos subir agora E vamos invocar a nossa deusa E continua sendo domingo Agora é domingo 22 horas da noite né Agora está mais perigoso né galera Precisamos agora ficar mais ligado Porque tem muita criatura perigosa Diferente aqui nesse mundo Por enquanto está tranquilo aqui Está bem tranquilo por enquanto Bom que ótimo Então vamos colocar na nossa mesa de trabalho Que já está aqui Vamos pôr aqui a nossa linda fornalha Perfeito E vamos instalar ela aqui ao lado Ótimo Bom agora temos que colocar a argila e o carvão né É isso? É isso aí E vamos estar fazendo o bloco de Deixa eu ver como é que é O bloco, o bloco, o bloco Na verdade o tijolo né Vamos estar fazendo alguns tijolos Para a gente poder fazer o nosso vaso de flor O primeiro tijolo O tijolo está aqui São três tijolos que nós precisamos Para poder invocar essa linda deusa Eu acho que é linda hein Não sei Talvez, será que é? Será que não é? Não sei Vamos ver, vamos descobrir Falta um Vai lá Mais um Vamos fornalha Rapidamente, rápido Vai Vamos Mais um tijolinho por favor Aí Ótimo Está aqui os três tijolos necessários Bom Vamos então colocar um aqui Ok O vaso E agora vamos ver como é que faz Deixa eu pegar novamente o livro Bom Temos os buracos Temos água Vamos colocar as flores aqui Uma flor aqui E uma flor aqui É isso? Talvez aqui tenha que ser grama Eu vou quebrar isso aqui só para garantir Eu vou pôr grama ali Só para Vai que precisa né Vai que tenha que ser terra Apesar que grama não é né Mas quando vem precisa que seja terra Então Vamos colocar terra aqui também E vamos pôr terra aqui também Ok Ok Eu acho que está Tudo certo né Vamos pôr assim Maravilha Eu realmente espero Está fechado embaixo Acho que está tudo certo Vamos continuar aqui Aqui precisamos pôr as flores Aí vamos colocar um vaso E uma flor No vaso É isso? É isso aí Vamos pegar um graveto Ok Acho que é isso aí mesmo Então Colocamos O vaso de flor no meio Colocamos mais uma flor E pegamos o graveto Que já está aqui Eu só preciso de um E vamos aqui É isso Aí Boa Muito bom Deusa da colheita É o nome dela É Deusa da colheita Olha só Nossa vários fogos Coisa bonita Coisa linda Yeah Conseguimos Bom Agora temos que pegar Essa folha aqui Essa flor não né Essa planta Vamos pegar a planta Vamos pegar a planta Pegamos a planta Que é a flor divina Olha que nome Caraca Flor divina Olha só Bom Vamos jogar ela aqui na água É isso Yeah Está aqui ó Deusa da colheita Oi Olha só Bonita Deusa aqui Deusa voadora Já chega voando Já chega bonita Olha que céu Maravilhoso galera Olha que lindo Este modpack Se você gostou Se você está gostando Dessa nova série Eu peço para você Dá aquele like Dá o gostei Vai Gostei não Merece o gostei Não Merece muito Não merece só um gostei Merece mais de um gostei Então pega o vídeo Manda para o seu amigo Pede para o seu amiguinho Dá um gostei também Porque está muito lindo tudo isso E agora vai começar Toda a história Vai começar tudo agora Porque vai ser a deusa da colheita Que vai mandar Nós fazer as coisas Então Vamos lá então Falar com ela Olá Meu querido Não sei se eu te conheço Nós nos conhecemos Eu não te conheço Não Não te conheço Ela pergunta É a primeira vez que está jogando? Sim Vou dizer que sim Prazer em conhecê-lo Dudo Moura Eu sou a deusa da colheita Gostaria de lhe contar uma pequena história Há muito tempo Aqui nessa terra em que vivemos Havia Uma cidade cheia de pessoas Era uma vila bem movimentada As pessoas dessa vila Perderam suas casas Por causa de uma forte tempestade Eles perderam tudo Mas agora Eu ouvi que eles querem voltar Para isso Eles precisam Da sua ajuda Há Apenas você Para saber Eu vou sumir depois De um tempo Mas você sempre pode me chamar Usando a flor divina Vou deixar Uma A cada vez que eu sumir Bom É tudo que eu tenho Para lhe dizer Agora Nós vemos Mais tarde Então É isso galera Acabamos de falar Com a deusa da colheita Ela falou ali né Que ela vai Sempre que ela for embora Ela vai estar deixando A flor divina Então sempre que a gente quiser Chamar ela A gente pega a flor divina E joga na água Só que eu quero falar Com você de novo Olá novamente Você esqueceu Estamos tentando levar Nosso primeiro moradores Para a cidade Eu só preciso Duas dúzias de madeira Para ajudá-la A começar A deusa da colheita Que eu vou te falar Que eu preciso entregar Para ela Duas dúzias De madeiras No caso 24 madeiras Ok Vamos começar então galera A gente precisa Minerar não Precisamos correr Atrás de madeira Porque ela está pedindo Ela está mandando Para a gente poder continuar Nós precisamos Trazer as duas dúzias No caso 24 madeiras Para ela Então eu vou fazer aqui Eu tenho madeira Não tem mais nada de madeira Eu precisava fazer Eu vou fazer com gravetos Aqui ó Fazer um machado O machado vai ser útil né Eu acredito que sim Isso aqui é uma enxada Pera aí Eu quero fazer um machado Aqui Então vamos em busca De madeira Vamos lá Partiu galera Ali tem madeiras E eu estou com fome Deixa eu colocar Minha carninha de porco Aqui para fazer Deixa eu pegar Esses tijolos Tem aqui Uma carne de porco Já estou ficando Com um pouco de fome Então Deixa uma carninha assando Enquanto a gente busca 24 madeiras Ah tem um animal silvestre É um polvo É uma lula O que é isso? Sai para lá Sai para lá Bom Então vamos rapidamente Aqui ó Pegar a madeira Essa madeira Eu não sei se pode ser Essa madeira aqui não galera Essa aqui é uma madeira Do modpack Jacaranda Jacaranda Que isso? Que nome é esse? Jacaranda Olha o nome da madeira Eu acredito que não pode ser Essa madeira galera Tem que ser a madeira Do jogo mesmo No caso a madeira Normal Aquela ali eu acho que é Espero que seja Eu acho que realmente precisa Nossa quanto Nossa o olho do Creeper Nossa vocês viram o olho Do outro Creeper Caraca que louco Olha lá Olha o olhão Nossa sai daqui Sai daqui Acelera daqui Acelera que está perigoso Acelera Acelera passa nada Tomara que o Creeper não passe Ah ficou Sai para lá Sai Creeper Sai ele não passa na água Ele não passa Ele não Ele vem na água Não acredito Sai Creeper Sai Creeper Eu estou com pouca vida E eu não estou conseguindo correr Porque eu estou com fome Eu preciso da minha carne Eu preciso Beleza Ele saiu Bom galera Eu vou dormir aqui no meio dos monstros mesmo Acordei Deixa eu pegar minha cama né Essa cama aqui Sempre vai ser muito útil Então Agora está mais tranquilo né Agora não vai ter monstros Então vamos continuar em busca Da madeira Do jogo mesmo Não pode ser essas madeiras Essas outras madeiras Aqui nesse mundo Precisa ser a madeira do jogo mesmo A de carvalho Ou a madeira de selva Qualquer madeira Que já tem no Minecraft original Ok Então Acho que essa aqui é hein Acho que essa aqui vai ser galera Então vamos subir aqui Olha que lindas flores Essa aqui é qual madeira? Madeira de carvalho Essa mesmo Só que nós precisamos De 24 E não é a refinada Tem que ser a madeira mesmo Tipo O que eu estou pegando né Precisamos de madeira A bruta mesmo 24 Madeiras Brutas Então vou pegar Já deu quanto Não Nossa senhora Do dia que você veio Da onde você veio Maldito Da onde você veio Creeper chato Vai se ferrar O que você quer aqui Creeper Eu estou aqui pegando As madeiras Para com isso Não me assuste Vamos então pegar mais Quantas já tenho Eu tenho 11 Temos metade já Temos 12 Ok já temos metade Vamos rapidamente Coletar o resto Pega aqui Não alcanço Aqui eu alcanço Já vou conseguir praticamente tudo Em apenas uma árvore Aqui não alcanço Peraí eu tenho terra Vamos botar a terra aqui Vamos escalar Vamos subir aqui Para poder pegar Todas as madeiras Aqui desta árvore Nossa Alguém Alguém me fez Ah eu estou com fome Não não é fome O que é isso É veneno ou o que é isso O que é isso Eu estou Levei dano Eu estou levando dano O que está acontecendo Eu não sei O que está acontecendo Eu não estou com fome Eu estou bem Eu estou com sede Isso é sede Sério É sede ali O que é isso Eu não estou entendendo Bom Eu não sei Tem um negocinho Acima Deixa eu tentar ver Essa posição Frasco de água Exatamente galera Nós não temos só fome Olha que coisa legal A gente não tem só fome Aqui Nessa série Temos também sede Vocês podem ver ali Temos os negocinhos de comida E em cima Temos os negocinhos de água Deixa eu coletar mais água Aqui com o meu frasco Está aqui É isso aqui Frasco de água Cadê meu frasco Eu joguei fora Meu frasco de água Não Eu vou ficar sem água Não Eu joguei fora meu frasco Não é possível Eu joguei fora O meu frasco de água Caraca E agora como é que eu beberei água Quem souber Me diz aqui nos comentários O que eu vou fazer agora Para beber água Madeira de carvalho Bom Vamos pegar só essa aqui E já temos tudo que a gente precisa Para poder chamar novamente a deusa E entregar isso aqui para ela 21 Ainda não tem tudo não Tem que pegar mais Tem que pegar mais Vamos pular aqui O que eu fiz com o meu frasco de água Vou precisar fazer outro frasco Para poder não morrer de sede Que legal Temos fome e sede Muito legal Bom Agora temos tudo Temos 25 Eu vou aproveitar que eu estou aqui E já pegaram mais alguns né Vamos pegar mais alguns Algumas madeirinhas Para levar junto Ok É lá né Vamos para lá E vamos chamar novamente a deusa E ver o que vai acontecer E se você está gostando Dessa nova série Eu quero o seu like A meta para esse vídeo É 20 mil likes Ok Você pode ajudar Clica no gostei Que você dá uma grande ajuda E chame seu amigo Para dar like também Para assistir também Que com certeza Ele vai gostar Bom Jogamos aqui Vem a deusa Deusa Olá deusa Tudo bem Bom Vamos por aqui A gente pega a madeira E coloca aqui E vamos conversar com ela Perfeito É tudo o que precisamos Eu tenho A coisa perfeita para você É um diagrama Você deve usá-lo Para selecionar A área Que você quer Que construção Seja feita Quando você Selecionar O diagrama Virá Uma imagem Em 3D De uma construção Quando você Encontrar O local perfeito Clique com o botão direito Se o Illustrator Ainda não apareceu Ele aparecerá E começará A construção Imediatamente Você só tem que esperar Um pouco Até que ficar pronto Terminamos de falar com a deusa Então ela nos deu Um diagrama Cadê o diagrama? Temos aqui o diagrama Da carpintaria Que vai ser a primeira parte Da nossa cidade Então vamos pegar o diagrama Da carpintaria E vamos pôr Em algum local Galera Vocês podem ver aqui Já está aparecendo Em 3D Só que temos que achar Um local Mais plano possível Vamos ter que aplanar Um local aqui Mais ideal Para a gente pôr A nossa carpintaria Aqui ó Aqui acho que vai rolar Aqui vai dar para pôr A carpintaria aqui ó Pera aí Não dá muito certo não Temos que colocar No local Mais certinho Acho que aqui galera Aqui ó Aqui é um bom lugar Aqui é um bom lugar Bom então Ok Bom Agora o Jade Que é esse cara aqui ó Esse aqui não Esse aqui é o Yussef A Jade é a mulher A irmã dele se não me engano Que vai vir depois Então ele vai começar agora A fazer Essa carpintaria Que vai ser a primeira construção E claro Nós vamos construir Na cidade também Porém nós vamos ter Ajudas Do pedreiro Yussef Yussef Olha só E o Lyft Não sei como é que é o nome dele Bom então ele vai começar agora A fazer essa primeira construção Deixa eu ajudar ele Tirando Essa grama daqui Então agora ele está fazendo Então agora ele está fazendo Primeiramente o chão Mas se você curtiu Dê seu gostei no vídeo Chame seus amigos Para poder assistir Essa série também Dê seu like Aqui no vídeo Se inscreva no canal Que é muito importante Claro né É muito importante mesmo Você estar inscrito no canal E ativar as notificações Para poder receber Os próximos vídeos E se você quiser ver Essa série Todo dia aqui no canal Dá seu gostei E também poste Aqui nos comentários Muito obrigado Por assistir E no próximo episódio Vamos continuar Com essa série A cidade Ok Então é isso aí E tchau